Olá, boa tarde, gente, aqui ó, é a fachada do meu comércio, comercial disso, esse aqui é o meu marido bonitão que é a fachada, nós colocamos o todo aqui, aqui é uma avenida, próximo a UPA, UPA Paragominas e lá embaixo, pra quem não conhece Paragominas, ó, tem um riozão lá embaixo, pensa, num rio gostoso de tomar banho então vamos lá, mais um pouquinho, comercial dias, porque Deus é bom em todo o tempo e o tempo todo aqui nós só vendemos verdura, como hoje é sábado, né, de manhã as mulheradas compram mais, já tá bem pouquinho eu deixo, gente, só um cheiro verde lá de fora, porque o cheiro verde ele estraga, aí murcha, eu deixo só um, né eu acho que aqui já mostrei pra vocês, aqui é a parte da limpeza, né, tudo bem limpinho, bem organizado aqui é o nosso caixa aqui nós temos um mix, variedades, nós vendemos tudo, de tudo um pouco, produtos de qualidade dona Benta, rosa branca, massa de pão de queijo, polvilho, mas sempre vendemos o melhor pro nosso cliente aqui é a parte do biscoito, eu fiz um pedido grande, gente, da rancheiro, que a gente vende muito bem aqui só que não chegou ainda, então estou com poucas rosquinhas, poucos biscoitos, mas está chegando nós temos um pouquinho de bebida aqui é a geladeira, porque o nosso supositor ainda está chegando, aqui eu já mostrei pra vocês, né, frisa nós vendemos frango, quidade de peito de frango, coxa sobre coxa toscana, calabresa, pouca de fruto, como eu já disse pra vocês, vai sair daqui e vai pra outro local, né e também, gente, nós vendemos pães é que meu cliente não precisa descer pra padaria pra comprar pão pão novinho, acabou de chegar da panificadora inclusive a melhor panificadora da cidade, que é a panificadora capixaba biscoito, pães, puma, enfim, nós temos sempre o melhor pra atender o nosso cliente não é, bonitão? isso